Semana da Criança no SBT, nem adulto vai perder. Ela já conquistou todo o Brasil com sua graça e simpatia. Agora ela vai fazer todo mundo cantar e dançar. E Eliana é a convidada especial no show de Marisa. Especial Dia das Crianças. Neste sábado, após Vende-se um Véu de Noiva no SBT. Oferecimento Dia das Crianças Riachuelo. Super promoção que vale a pena. Você pode até estar um pouquinho fora do peso. Você pode até estar com o cabelo assim, mais ou menos, sabe? Mas se você dá um sorriso e esse sorriso for lindo, a sua autoestima vai lá pra cima. Ah, com certeza. E tudo vai se iluminar. Você vai se sentir muito mais jovem, muito mais bonito. E é pra isso, né, Letícia? Que existe a Embra, essa rede de clínicas especializadas em tratamentos odontológicos. Preparada pra cuidar da saúde dos seus dentes. E deixar o seu sorriso, sem dúvida, muito mais bonito e muito mais saudável. Então aproveite, pegue o telefone, ligue agora. O número está aí no seu vídeo. É o telefone que vai fazer a vida sorrir pra você. E é isso que a Embra quer que você sorria muito mais. E um sorriso bonito pra vida toda. Que isso ninguém vai tirar. Então aproveite, ligue agora, marque a avaliação pra hoje mesmo. Lembrando que o tratamento que você desejar, do mais simples ao mais complexo, tem prótese fixa ou móvel, endodontia, que é o tratamento de canal, clareamento, deixe o sorriso branquinho, faz toda a diferença e muito mais. O que é importante, com total segurança, viu, Letícia? E os profissionais, Thalita? Rigorosamente selecionados, qualificados e melhor ainda, material com tecnologia de ponta, quer dizer, pode confiar na Embra. E não tem desculpa, do ladinho das casas espalhadas no Brasil inteiro, viu? Tem novas unidades? Novas unidades. Agora você tem Vitória, tem Belém lá no Pará, Goiânia, gente, Niterói, quer dizer, não tem desculpa. Ah, e tem também no litoral de São Paulo, né? Todo vapor em Santos, só esperando pela sua ligação. Ligue já pra ele. Já tá funcionando. Olha, a Elifone tá aí no seu vídeo, aproveite, Embra. Como é que você se sente quando o seu destino fica assim, bem fora de rede? Eu me sinto pêncil. Ah, pra mim é uma sensação de inchaço. Quando a gente não vai ao banheiro regularmente, a gente tem uma sensação de acúmulo. Se não funcionar, a Danone devolve o seu dinheiro. Seda e eu nos unimos pra reconstruir seus cabelos. Juntos, criamos a nova linha Seda Reconstrução Estrutural com Bioqueratina. Um programa completo que reconstrói um ano de dano em apenas 10 dias. Novo programa Seda de reconstrução em 10 dias. Uma grande diversão em família. Picture Week é um jogo onde você deve achar primeiro. E achar mais rápido. Seja rápido e encontre primeiro. Um jogo original. Seda Reconstrução Estrutural O maior complexo portuário da América Latina. Discutido entre empresários, autoridades e especialistas em todos os assuntos ligados ao Porto de Santos. Quarto Fórum Brasil de Comércio Exterior. Acesse fórumbrasilcomex.com.br E participe do maior simpósio do litoral paulista. Dias 14 e 15 de outubro, em Santos, no Mendes Convention Center. Quarto Fórum Brasil de Comércio Exterior. Patrocínio Tecondi. Local Frio. E Brasil Terminais. Apoio. Prefeituras de Santos, Guarujá e Cubatão. Cieza. Codesp e Unimed Santos. Realização TVB. Vamos lá. Quero ver a família toda rebolando na Re-Happy. A cada 90 reais em compras, você ganha um bambolê para comemorar o dia das crianças sem deixar o bom astral cair. Moto Shopper Barbie e Hot Wheels Bandeirante. Mais adrenalina para suas brincadeiras. Carro Super Tune em Barbie e Hot Wheels Bandeirante. Pura emoção sobre rodas. Re-Happy. Orgulho de brincar. Quanto vale um sorriso, objetivo ou a missão? Quanto vale um sorriso, a esperança ou a realização? Um sorriso não tem preço. Não tem hora em nenhum lugar. Pela primeira vez no Brasil, uma superprodução teatral para toda a família. O Homem-Aranha. Ação e aventura. Ao vivo, no Ibirapuera. O Homem-Aranha ao vivo. Estreia dia 10 de outubro. Ingressos à venda. Evento oficial Marvel. Belliótica informa a hora certa. Esta sexta, está tudo pronto. Prepare-se. Desliga só. Não, não acredito. Porque eles vão invadir a sua TV. Não como ela fica feliz quando está perto deles. E dar um show. E olha só. A bicharada está solta no TV Animal. Estreia nesta sexta, às 8h15 da noite. No SBT Show.